Olha, saudade, né? Saudade, a portuguesa fora dos campos, a portuguesa eliminada contra o 15 de Piracicaba na Série A2. Para muitos isso não aconteceria, mas aconteceu. Um tempo sem futebol e a torcida da Luz, além de saudade do time jogando no campo de jogo, a torcida da portuguesa com saudades de comprar os produtos com o escudo da portuguesa, né? Os produtos que tem o símbolo da Luz, as cores da portuguesa. Vocês podem dar uma olhadinha aí, ó, no layout criado aí, ó, pela diretoria da Luz, ó que legal. Somos Luz Store, essa é a nova loja da portuguesa, é a nova loja do torcedor rubro verde. Lá em cima vocês podem ver, olha só o leão, que bacana, ó, verde e vermelho, né? Um layout bem legal, você consegue higienizar as mãos ali com álcool gel, então tá bem legal aqui. Todo mundo com máscara, usando máscara de proteção contra o coronavírus, né? Para tudo sair no trâmite legal, cumprindo todos os protocolos contra o coronavírus, a diretoria da portuguesa. E aqui, torcedor, você vai conseguir ter aquele gostinho de ter o produto da portuguesa, né? Camisas, mochilas, tem até roupinha para beber, coisa mais linda. A gente vai já já conferir isso tudo ali dentro da lojinha. Começou hoje, 9 horas da manhã, desde as 9, estamos aqui agora, ó, meio-dia, aproximadamente meio-dia e 15, meio-dia e 20. Desde as 9 horas da manhã, funcionando a loja e o torcedor fazendo as suas compras. O torcedor chega de pouco a pouco, vai até as 17, 5 horas da tarde, a lojinha da portuguesa. E o torcedor consegue fazer as suas compras novamente. O torcedor que ficou sentindo falta dessa lojinha da Lusa e a lojinha agora reestreando com outro nome. É verdade, mas os produtos da portuguesa lá. A gente vai agora lá para dentro para conferir a novidade, o que tem ali para o torcedor da portuguesa ter esse gostinho novamente de comprar os seus produtos e vestir a camisa da Lusa oficial. É, torcedor, chegou a novidade, né? Estamos aqui agora dentro da lojinha da portuguesa, Somos Luz Store. E agora a gente vai poder mostrar um pouquinho do que tem aqui para vender produtos da portuguesa. Vocês podem ver aqui, ó, olha que bacana. O manequim já está prontinho, ó, com máscara, tá vendo? Com a camisa, esse daí é um dos primeiros símbolos da portuguesa em sua história, né? Uma camisa feita para isso. Olha que legal. Short também com símbolo, símbolo idêntico ao de Portugal, mas é um dos primeiros símbolos da história da portuguesa. Camisa lindíssima que está prontinho, ó. Para você colocar o uniforme e praticamente ir para o campo, né? É o que está mostrando aqui o manequim. Você virando um pouquinho aqui mais, olha só que legal. Essas daqui, viu, torcedor? Essas daqui são todas camisas oficiais, ou seja, são camisas 2020, modelo 2020. Olha que bacana essa camisa, ó. Tá vendo? Camisa oficial, camisa número um da portuguesa, né? A tradicional listrada, né? Verde e vermelho, listras em horizontal. Olha que bacana. Tá vendo? A marca dos 100 anos, né? Da Lusa 100 anos. Bem legal. Pegando aqui a camisa para o torcedor dar uma olhadinha. Olha que camisa maravilhosa, torcedor. Olha que legal, ó. O número em dourado. Em cima, olha esse detalhe aqui em cima, ó. 1920 a 2020. Olha que legal. 100 anos. E essa daqui é a camisa número um da portuguesa. Lindíssima. Não tem patrocinador. Aquela camisa que muitos gostam, né? Sem patrocinador. Que é o que o torcedor adora em ver. Se você quiser saber do preço, tá aqui, ó. O preço da camisa da portuguesa. Todas elas, aqui, nessa parte dentro da loja, todas elas oficiais. Olha só. A gente vem aqui também para essa daqui, ó. Também modelo oficial. E essa daqui é a camisa número dois da Lusa. Quando a portuguesa é visitante e ela joga com o time da casa e esse time tem o uniforme vermelho, ela vai ter que usar o branquinho. Olha aí. Olha que camisa maravilhosa também. A branquinha da portuguesa. Lusa 100 anos. Olha que legal. Aí você pega aqui atrás também, aqui em cima, o 1920. E olha o legal, viu, torcedor? É que ela tem um monte de furinhos, né? Antitranspirante. Para não ficar pesada, para ficar confortável a camisa. Maravilhosa. Esse Lusa 100 anos, ele já não está na frente do peito. Ele está do lado esquerdo, né? Então, bem legal também. Sensacional. A camisa do torcedor rubro verde. A camisa branca da portuguesa. Aí você vem mais aqui para o lado, ó. Essa daqui, ó. Verde e vermelha. Também é outro modelinho. Olha lá. Também é original. Essa daqui, olha lá. Homenagem aos 100 anos. É o uniforme número três da portuguesa. E também tem essas daqui, ó. Falando da história, né? O símbolo da portuguesa. Um dos primeiros símbolos também. Também é uma camisa maravilhosa. Essa daqui um pouquinho mais, o preço, né? Diferente do que aquela outra, ó. Aqui é outro preço. Mas é uma camisa também maravilhosa. Olha só que legal. Olha que bacana. Camisa maravilhosa. E aqui também, ó. Olha que legal. Aí essas camisas que a gente mostrou agora há pouco, são camisas masculinas. Essa daqui já parte para o modelo feminino. Olha que legal. Camisa de mulheres, né? Para mulheres, para meninas. Olha que bacana. Tá vendo? Modelo feminino. Aí, ó. Camisa pequenininha. Bacana. Douradinha. E aqui vem para o modelo infantil, ó. Esse aqui é um modelo infantil, ó. Para criançada. Olha que bacana. Modelo infantil, ó. Então, esse daqui é um pouquinho menos o preço, né? Já muda, ó. R$160,00. Esse é o preço do modelo infantil. E aqui a feminina, a R$180,00. Você virando um pouquinho mais aqui, à direita. Olha que legal, ó. Os bonequinhos, os leãozinhos da portuguesa. Olha que legal. Olha que bacana. Olha que coisa. Pessoal feminino, gostando muito, né? Principalmente a criançada. A criançada ama isso daqui. E aqui as canecas da portuguesa. Todas elas, né? Com o escudo da portuguesa. E aqui algumas escritas. Olha que legal. Para você deixar aí, ó. Para você deixar aí como uma lembrança. Aqui garrafinha. Squeeze, que é o nome disso aqui, né? Garrafinha squeeze. É isso aí. Fazer a sua academia, né? É bem bacana. E ali as faixas da portuguesa, ó. Olha que legal. As faixas da luz. O que a gente vê dessas faixas, né? Lá no futebol português. O torcedor vai lá no jogo do Benfica. Vai no jogo do Porto. Aí mostra do Sporting. Mostra essa faixa lá no estádio lá em Portugal. É bem legal. Ali no caixa também tem alguns produtos lá. Uns produtos menores. Como chaveirinho. Tem porta-cartão. Para você prender atrás do celular. Tem copos. Aqueles copos que estavam dando nos jogos da portuguesa, né? Cada jogo da portuguesa você ganhava... O torcedor que iria ao estádio ganhava um copo. Tem máscaras também. O movimento está muito legal aqui na lojinha, torcedor. Inauguração hoje. E ó, novidade para você. 7 de novembro a inauguração da fabricação própria da portuguesa. Aquelas camisas que vocês viram em redes sociais. 1920. São camisas não voltadas para o time. Verde e vermelho. São camisas pretas, camisas polo com detalhes em dourado. É bem legal. É bem bonito. Esses modelos. 7 de novembro vai ser a inauguração desses modelos de camisa. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai subir as escadas e ter a parte de cima da lojinha. Para o torcedor conhecer um pouquinho mais como que está a parte de cima da loja. Essa daqui é a parte de baixo. Se você quiser dar um 360 graus aqui, ó. Olha aí. A parte de baixo da loja, ó. Olha a entrada da loja ali. Está vendo? Olha o torcedor vindo, olha o torcedor chegando. Bastante gente. Aí, é isso aí. Essa é a parte, essa é a parte de baixo da loja. Bem legal. Layout bacana. Tudo muito bem organizadinho. Todo mundo cumprindo os protocolos contra o coronavírus. Agora a gente vai subir as escadas e vai mostrar a parte de cima da loja da portuguesa. Olha, atrás de mim, a gente começando por uma mensagem muito legal. Está aqui na parede, em uma das paredes da loja, ó. Toda paixão verdadeira é intensa e irracional. E ela não precisa ser só entre duas pessoas. No nosso caso, é entre cada um de nós e onze em campo. A cada 90 minutos, o coração bate junto com a chuteira. Vibra cada lance, vitórias e derrotas. Nunca vamos desistir. Os 100 anos são só o começo. Ali embaixo, somos todos Lusa. Que legal de mensagem, né? Aí tem aqui, olha que legal. A gente está mostrando toda a loja aqui, viu, torcedor? Viu, soldate? Toda a loja a gente está mostrando aqui, olha que legal. Para o torcedor saber o que tem aqui. Para ele, torcedor, vir e matar a saudade dos produtos da Lusa. Mais à direita, outra parede aqui da lojinha. Ali são os cartões do Somos, do Sócio Torcedor, viu? Tem vários tipos de planos do Sócio Torcedor. O plano azul, vermelho, verde e preto. Você consegue ajudar o seu clube do coração. E detalhe, viu? Quem é Sócio Torcedor tem desconto aqui na lojinha da Portuguesa. Comprou, tem desconto. Então, essa é a lojinha da Lusa. Olha aí, agora a gente vai falar um pouquinho dos produtos aqui de cima, né? Subimos as escadas aqui. Estamos na parte superior da loja da Portuguesa. Olha, olha que legal. Aqui são as malas, né? As mochilas. Mochilas da Portuguesa para você poder ir para a escola ou poder fazer uma viagem curta e tal. Que não precisa de levar muita coisa. Olha que legal. Que bonita a mochila da Portuguesa. Sensacional, ó. Está vendo? Mochila maravilhosa. Aí o preço ali também. Pode pegar o preço ali. Olha, o preço ali, ó. Que legal. Então, essas são as mochilas da Portuguesa. Você vindo aqui mais um pouquinho para o canto, aí começam os produtos de R$50,00. Essa camisa maravilhosa também, ó. Portuguesa bicampeã paulista, R$35,00 e R$36,00. Portuguesa sim campeã paulista, né? Já foi campeã paulista R$35,00 e R$36,00. E tem aqui, ó. Camisa muito bonita, R$50,00. Vindo mais um pouquinho aqui, novamente aquele símbolo, né? Parecido com o símbolo de Portugal. Aliás, idêntico ao símbolo de Portugal. Um dos primeiros símbolos da Portuguesa aí, né? Ó. Associação Portuguesa de Desportos, R$1920,00. Está aqui, ó. R$50,00 também. Vem aqui mais para o lado. Outra camisa da Portuguesa. Primeira campeã do Paquembu, viu? Olha que legal. Muitos não sabem disso. A Portuguesa foi o primeiro time, a gremiação, a conquistar um título dentro do Paquembu, R$50,00. Agora, aqui nesse canto, são para aqueles pais, mães, que tem bebezinho pequeno. Olha só. Olha quanta coisa legal para bebezinho pequeno, para nenenzinho. E até para crianças, né? 4, 8 anos. 4, 5, 8 anos. Está aqui, ó. Olha que legal. Está vendo? Babador. Aí, aqui tem as roupinhas. Aqui tem chapéuzinho. Olha que legal. Aí, os preços aqui, ó. R$20,00 o chapéuzinho. Babador, R$24,00. As roupinhas, ó. R$80,00. R$80,00 por R$65,00. Acho que é isso, né? Acho que é o desconto do sócio-torcedor. Deve ser. Ó, travesseirinho da Portuguesa. Olha quanta coisa legal aqui, viu, torcedor? Olha que bacana, ó. Pôr no pescocinho para quê? Para deitar. Para deitar. Olha que legal. É isso aí. Isso daqui dá até para comprar para a Júlia, ó. Ali estão as roupinhas dos nenéns também. Olha que legal. Tem vestidinho, ó. Olha que coisa mais linda. Então, aqui é só a parte de bebês. Viu, torcedor? Quem tem bebê, quem tem criança pequena aí, ó. É a parte de bebê. Está tudo aqui. Então, tem para feminino, tem para criança pequena, tem para bebê. E masculino. Olha só que legal aqui. Essas são camisas não 2020. Por isso que elas têm desconto agora, viu? Girando mais um pouquinho ali. Olha lá. Camisas agora com desconto, ó. Cinquenta reais. São camisas que não são mais modelo oficiais 2020. São camisas que já passaram, mas são camisas maravilhosas também. Olha só que coisa mais linda, ó. Camisas oficiais, mas não 2020. Tem aquele modelo verde. Muitos gostaram também desse modelinho verde, né? E aqui também. Esse modelinho verde aqui é o feminino, né? É o modelo feminino, viu? As mulheres aí, ó. Torcedores da portuguesa. Olha o modelo feminino aqui da portuguesa. Esse aqui também é feminino? Feminino. Olha, tudo modelo feminino aqui, ó. Olha, tudo para mulher, ó. Aí tem GG, aí tem G. Então fica bem legal. É aquele modelo que fica pequeno, né? Não é aquelas camisas que você veste e fica grandona. É que fica bem certinho no corpo é o modelo feminino. E continuando aqui. Mais camisas da portuguesa, mais modelo feminino. Olha aí, ó. Essa é a branquinha. Coisa mais linda também. Esses são os produtos da portuguesa. E aqui para os homens que jogam futebol ou aqueles que querem ficar confortáveis dentro das suas respectivas casas. Olha só. Olha os calções da portuguesa. Bermudona, né? Olha que legal. Dá para jogar a sua bola. São vários modelos aqui também, ó. Modelo roxo. Modelo verde. Ó, tem esse verde aqui também. Ficaria... Fica bem bonito esse modelo verde, ó. Escudo da portuguesa, ó. Fica bem bonito esse modelo verde com aquela camisa verde ali, né? Fica legal. Só que ali no caso é feminino aquela camisa. Se tiver o masculino, aí dá para casar legal. E aqui, ó. Calção branco da Lusa também. Olha que legal. Que bacana. Calção branco da portuguesa. E aqui tem uma camisa aqui que... Tá vendo? Pegando os jogadores que já passaram. Camisa do Marcelinho Paraíba, número 97. Marcelinho Paraíba que jogou na portuguesa. Então, é uma das camisas que também está para vender aqui, ó. R$65,00. É a camisa do Marcelinho Paraíba. Tinha várias camisas aqui do Zé Roberto. Acabaram todas. Para vocês terem uma noção, torcedor, ó. Isso aqui estava tudo lotado de camisas. Já não tem mais nada. Então, aqueles que não puderam vir de manhã e estão deixando para vir à tarde, vai perder muita coisa boa porque está acabando. Dá uma palavrinha aqui, viu, Soldati? Com um colega nosso aqui, ó. Torcida da Portuguesa, ó. Nem torce para a Portuguesa, né, Soldati? Olha só. Leões. Tudo da Lusa. É Leões. Leões a torcida da Portuguesa. Onde a Portuguesa vai, a Leões sempre estando ao lado da Lusa. Como é que você está? Prazer em falar contigo. Bem, Rossano. Portuguesa inaugurando agora uma nova loja e vocês, torcedores, com saudade disso acontecer, né? Fazia tempo que não tinha onde comprar produtos da Portuguesa. A Leões vende direto lá na série. Só que produto da Portuguesa está meio escasso e agora a nova diretoria da Lusa dando essa opção para o torcedor da Lusa. O que você está achando disso? Primeiramente, bom dia. Prazer em falar contigo, seu nome, o bairro onde você mora, para falar para o torcedor com quem é que a gente está falando. Bom dia, Rossano. Sou o Beto. Eu moro aqui pertinho em Santana, né? O torcedor estava carente disso, né, cara? É gostoso vir aqui. Criançada, gosta. Todo mundo estava esperando faz tempo, alguma coisa assim. Então, espero que aí com o passar do tempo ainda tenham mais produtos e dê frutos aqui, né? Um pouquinho de alegria pra gente, né, mano? Falar com as nenéns. Vamos perguntar aqui o nome delas. Vamos ver se elas vão conseguir falar com a gente, porque geralmente são envergonhadas. Você está gostando desse uniforme da portuguesa aí? Como que é seu nome? Fala aqui com o tio. Como que é seu nome? Helena. Helena. Helena? Não, ela é Helena. Ela é Helena. Você que é Helena? Está com vergonha, Helena, de falar. Você não gostou da roupinha da Lusa, não? Vai pedir para o pai comprar? Sim. Sim. A gente já tem uma. É. Qual que você gostou mais? Todas. E todas. Vai querer levar todas para casa? Sim. Não, só uma. Duas, porque eu tenho duas. Eu também tenho. Vou levar ela. Você já tem camisa da Lusa? Uhum. E você já entrou com os jogadores no campo? Não. Não. Você é a Helena e como que você chama? Lorena. É a Lorena. Viu, soldate? É a Helena e a Lorena, soldate. Aqui, os torcedores da portuguesa, eles daí, já desde pequenininhos, já. Ó, o pai que se prepara, soldate, que elas já estão pegando aqui já a camisetinha, já está atrás da camisetinha. E ó, sabe o que elas falaram, soldate? Elas falaram que vão levar tudo, viu? Então você já sabe o que vai acontecer. O pai que não se prepara para ver. Trazer criança aqui, ó lá. Ó lá. Já está com a sainha, já está com o vestidinho na mão ali, ó. Essa daqui é aquela parte que eu falei, a parte de bebê, né? E ó, o pessoal vai chegando, ó, mais gente do feminino, né? Como falamos agora há pouco, a parte do feminino, ó que legal. Ali está a esposa com o seu marido e ali está a menininha também, né? Todos eles ali na parte do feminino. E a lojinha da luz a ser inaugurada aqui nesse dia inteiro, nesse sabadão, das nove às cinco da tarde. É isso aí, torcedor. É isso aí, pessoal. Soldate, ó. Fizemos uma matéria bem legal aqui na inauguração da loja da portuguesa Somos Luz Store. A nova loja do torcedor rubro verde. Onde o torcedor consegue fazer as suas compras, colocar sua camisa da luz, oficial, licenciadinho, tudo certinho. Então, ó, quem não conseguiu, vem aqui, vem para cá. Tem muita coisa legal para você comprar e presentear a sua esposa, presentear o seu filho, o seu bebê. E você até ser presenteado por você mesmo. Então, tá legal, tá bacana, um ambiente legal. Torcedor entrando aqui, ó, olha aí, ó. Torcedor entrando aqui. E um evento bem legal e a portuguesa precisa disso. Ela precisa de divulgação e, claro, precisa que o seu torcedor ande, né, vista a sua camisa. Isso é muito importante para a portuguesa voltar a ser grande. E ela vai voltar. As coisas vão acontecendo de pouco a pouco. A diretoria fazendo um bom trabalho. E o torcedor vai desfrutar, sim, do novo manto rubro verde. Então, essa é a matéria bacana, viu, Sodate? Gente aqui, direto do Canidé, na inauguração da nova loja da portuguesa. Eu, Rossano Campos, nas filmagens Giovana Luna e a gente fazendo esse trabalho legal aqui para o torcedor rubro verde. Sodate, grande abraço a você. Um grande abraço aí aos nossos internautas conectados conosco em nossa live rubro verde, em nossas redes sociais. E até a próxima.